Prestigiando os nossos eventos e o Clube Itá se sente tremendamente envaidecido dessa maciça plateia aqui, até porque a gente entende que o palestrante, principalmente, desculpe, o assunto, preocupa e, na medida que preocupa, faz com que a gente tenha consciência do mundo que nós estamos vivendo. Então, para nós, corremos atrás do comandante Leonardo, que é o nosso palestrante de hoje, Leonardo Matos, justamente que a gente sabe a capacidade dele e isso vocês vão ter prova daqui a pouco. Então, o ciclo de palestrante sente envaidecido com a presença de todos, especialmente do nosso palestrante, dentro da nossa diretoria temos aqui o presidente do Conselho Fiscal, general Ronald, primeiro vice, primeiro vice, segundo vice e terceiro vice está escondidinho lá no meio. Está aí o nosso presidente, deve chegar daqui a pouco. Bem, então eu vou passar a ler o currículo do comandante Leonardo Faria de Matos. O capitão de Mariguerra da Reserva, Leonardo Matos, graduou-se em Ciências Navais em 1987, pela Escola Naval. Dentre os diversos cursos militares, destaca o mestrado profissional em Ciências Navais, realizado na Escola de Guerra Naval, e o de Planejamento Conjunto do Joint Force Staff College, na Virgínia, nos Estados Unidos, e o de Inteligência Estratégica da Escola Superior de Guerra. Comandou dois navios, o navio-patrulha Guajará, no Rio de Janeiro, e o navio-patrulha fluvial Roraima, em Manaus. Dentre diversas funções, fez parte dos grupos de recebimento do contra-torpedeiro Paraná, em 1989, nos Estados Unidos, e da Fragata Greenhalde, em 1995, no Reino Unido. Foi oficial de ligação da Marinha do Brasil com a Marinha dos Estados Unidos, em Norfolk, em Virgínia, de 2007 a 2009. E sua última função no serviço ativo da Marinha foi como chefe de gabinete do comandante de operações navais. Já na reserva, na Marinha, a partir de outubro de 2011, assumiu a função de encarregado do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, onde ministra geopolítica e oceaneopolítica, para todos os cursos de pós-graduação militares, inclusive no programa de pós-graduação em estudos marítimos, PPGEM, e possui mestrado, estricto senso, em estudos estratégicos da defesa e da segurança, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, e o MBA em gestão estratégica pelo Instituto COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o editor responsável pelo boletim Geocorrente, o coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, e o coordenador acadêmico do curso de estratégia marítima da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR. Possui diversos artigos publicados e ministra palestras em diversas instituições da Marinha e das demais forças, também na Escola Superior de Guerra, Escola Superior de Defesa, Colégio Interamericano de Defesa, Agência Brasileira de Inteligência e diversas universidades. Em 2019, fez parte da Delegação Oficial do Brasil, na 42ª reunião anual, dos membros consultivos do Tratado da Antártida, em Praga, República Tcheca. Em 2020 e 2021, participou do Grupo Tec, que elaborou a nova versão da Política Nacional para Assuntos Antárticos. expressa suas opiniões sobre a geopolítica internacional, semanalmente, pelo seu canal Conexão Geo, no YouTube e Spotify. O nosso palestrante é tão atualizado que hoje já vi um vídeo dele sobre uma atualização do assunto que ele vai ministrar hoje aqui. Não é sobre o norte da Europa, ele vai falar alguma coisa. Então, sem mais delongas, com os senhores, o nosso palestrante e comandante, Leonardo Matos. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar de volta aqui ao Clube Militar. Tive a oportunidade de fazer a minha primeira palestra no Clube Militar no ano passado, também convite do Coronel Ivan. Satisfação muito grande. O tema, eu considero, é muito relevante. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não estamos vendo uma discussão sobre a guerra da Ucrânia, como deveria acontecer. Eu gosto muito de lembrar, não apenas as minhas aulas, mas as minhas palestras, meus alunos, etc., de que o que está acontecendo com a Ucrânia poderia acontecer com qualquer outro país, inclusive com o nosso. Então, esse tipo de reflexão de uma potência superior nuclear, como é o caso da Rússia, invadindo outro país, como é o caso da Ucrânia, não faz parte do século XX, está acontecendo no século XXI. E aí fica um questionamento. Nós estamos preparados para nos defendermos contra uma potência nuclear, como está acontecendo agora entre Ucrânia e Rússia? Por isso que acho que o debate sobre esse tema é relevante e fiquei muito satisfeito com o convite do clube para essa minha exposição. Eu fiz questão de já colocar um título provocativo, porque a situação do conflito está de uma tal maneira que está difícil de prever, porque é uma pergunta muito comum, que me fazem. Ah, comandante, professor, quando é que vai terminar o conflito? Essa pergunta é de um bilhão de dólares, porque é muito difícil de se prever o que vai acontecer. Então, foi? Foi. O primeiro slide que eu queria mostrar a vocês, inclusive, não foi combinado, eu não combinei com o coronel, mas fala, inclusive, algo que ele me abordou aqui e comentou sobre a entrada da Finlândia na OTAN. O presidente Zelensky, da Ucrânia, estava ontem na Finlândia, reunido com os chefes de Estado dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia, e chamou a atenção do coronel, porque eu comentei nesse meu vídeo curto que eu fiz no YouTube, ontem, que saiu hoje, também está disponível no Instagram, e eu comentei sobre essa presença do presidente Zelensky lá na Suécia, e o coronel até comentou, puxa, Leonardo, eu não vi nem essa entrada da Finlândia na OTAN. E esse foi um evento muito relevante, é uma novidade, a OTAN como um novo membro da maior organização militar do planeta, e estamos aguardando aí a ratificação da entrada da Suécia. Então vejam no mapa, por favor, como que ficará aqui na região, caso a Suécia, que ainda está em amarelinho aqui, ela entre na OTAN, ou seja, todo o Báltico, sendo coberto de países da OTAN, apenas a Rússia, que está aqui, não fazendo parte, obviamente. E vejam também, é importante, nós vemos, esse mapa também nos traz a reflexão de como que a OTAN se expandiu depois que acabou a União Soviética. Esse é um elemento importante também para a gente entender as razões alegadas pela Rússia, ou seja, a expansão da OTAN para o leste foi algo que a Rússia nunca tolerou, sempre protestou, e vemos agora que a entrada da Finlândia e provavelmente da Suécia nas próximas semanas, está dependendo apenas da ratificação da Turquia, todos os membros da OTAN precisam ratificar a entrada de qualquer novo membro, e a Turquia está barganhando com a Suécia assuntos internos, que a Turquia tem interesse, para poder autorizar a Suécia a entrar na OTAN. Então teremos 32 países membros da OTAN. Essa, na minha avaliação, é a primeira grande derrota no nível estratégico do Putin. Ele ter invadido a Ucrânia provocou a entrada da Finlândia e provavelmente, em pouco espaço de tempo, a entrada da Suécia na OTAN, fortalecendo a aliança militar que tem a Rússia exatamente como seu principal inimigo, digamos assim. Mas eu gostaria, com a permissão de vocês, de fazer um breve retorno histórico, digamos assim, só para fazer uma reflexão, que também é uma pergunta que me fazem muito. Professor, mas por que a Rússia invadiu a Ucrânia? O que levou o Putin a decidir invadir a Ucrânia? Como eu mostrei para vocês, essa expansão da OTAN para o leste foi o motivo principal. A Rússia deixou bem claro que não ia permitir, que a Ucrânia não vai permitir, não ia permitir, vamos ver, o futuro não sabemos, mas a Rússia deixou bem claro que não vai aceitar uma Ucrânia fazendo parte da OTAN. E aí, uma rápida, olhando o ano anterior, 2021, sabemos que a invasão foi em fevereiro de 2022, e em 2021, alguns eventos que eu trouxe aqui para reflexão junto a vocês. Primeiro, o ataque ao Congresso americano em janeiro de 2021. Poxa, Leonardo, mas o que tem a ver o ataque ao Congresso americano com a guerra da Ucrânia? Tem a ver com a mensagem que isso passa. Ou seja, a invasão do Congresso americano em janeiro de 2021 passou a mensagem, não apenas para a Rússia, mas para qualquer país não alinhado com os Estados Unidos, de que os Estados Unidos estão divididos. E é uma verdade, os Estados Unidos têm muitos problemas internos de divisão, sabemos disso. Ano que vem, inclusive, temos eleições novamente e vamos acompanhar os debates nas eleições americanas e vamos ver novamente, especialmente se o ex-presidente Trump for novamente indicado como candidato do Partido Republicano. Então, a disputa será acirrada. Então, essa polarização, isso aqui, gente, representa uma sociedade dividida. Então, para um inimigo dessa sociedade, que é o caso da Rússia, isso é bom. Opa, Estados Unidos dividido. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu ia trazer para vocês. A segunda coisa de 2021, o segundo evento de 2021, foi o encontro do Biden com o Putin em Genebra, em junho de 2021. Vamos lembrar que a Ucrânia, que teve aquela questão na Ucrânia, em 2014, e a Crimeia foi anexada pela Rússia lá em 2014. Eu saltei no tempo, até para não ficar muito enfadonha a minha apresentação. Em alguns lugares eu até começo em 2014, mas já pulei para 2021, mas não vamos esquecer que em 2014 a Crimeia foi anexada pela Rússia. Primeiro encontro do Biden como presidente com o Putin. Qual o assunto? Ucrânia? Não. O assunto eram os ataques dos grupos hackers russos contra infraestruturas críticas americanas. Não sei se vocês se recordam disso. Em 2021, ocorreram ataques de grupos hackers contra infraestruturas críticas dos Estados Unidos, que, inclusive, interromperam o fluxo de combustível para vários aeroportos e postos de gasolina na costa leste americana. E esse foi o principal tema que o Biden levou para o Putin na reunião de janeiro de 2021. Qual é a mensagem que o Putin recebeu? Olha, a Ucrânia, eu não estou preocupado com a Ucrânia. Na cabeça do Putin. Não era a preocupação do Biden, a Ucrânia era aquele movimento de junho de 2021. Ou seja, uma oportunidade para eu fazer alguma coisa. Na cabeça do Putin, lógico que isso aí eu estou estimando com os fatos que eu tenho. Nós só vamos saber a verdade disso daqui a 10, 15, 20 anos com os livros sobre a guerra da Ucrânia. Teve outro evento também que eu acho relevante, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Leonardo, qual é a mensagem que a saída do Afeganistão dá para o Putin? Desorganização. Vergonha. Gente na pista do aeroporto de Cabu, implorando para entrar no avião, para sair de Cabu, os Estados Unidos abandonando a população afegã, à mercê dos talibãs. Acho que vocês devem estar acompanhando. Mudou tudo, voltou tudo. 20 anos de presença dos Estados Unidos no Talibã, resumo, nada. Voltou o que era antes. Isso aí, obviamente, mensagem para o Putin. Estados Unidos enfraquecido, Estados Unidos desorganizado. Poder político, Biden, não conversando bem com os militares. Porque os militares americanos foram convocados para o Congresso e ao serem perguntados por que aconteceu esse vexame da saída deles, eles falaram que tinham alertado o presidente Biden para não fazer assim. Isso está escrito. Isso eu não estou achando. Isso está escrito. Está escrito. Ou seja, mensagem para o Putin. O poder político, o poder militar não estão se entendendo nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto importante. Pulamos para setembro. Primeiro evento de setembro, 2021, gente. Álcool. O que é isso aqui? Aquele acordo, Estados Unidos, Reino Unido, para fornecer um submarino de propulsão nuclear para a Austrália. O que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia, Leonardo? Tem a ver porque a França tinha um contrato com a Austrália de venda de submarinos convencionais, de propulsão convencional. Valor, 60 bilhões de dólares. Foi cancelado o contrato. A França, um dos principais aliados dos Estados Unidos na OTAN. O que a França fez? Mas, mandou retirar o seu embaixador de Washington, mandou retirar o seu embaixador no Reino Unido para conversas. Ou seja, isso é uma demonstração, em termos diplomáticos, de insatisfação do governo francês com a atitude tomada. Qual é a mensagem para o Putin? Olha, a OTAN está dividida. O Biden não está preocupado com o seu principal parceiro, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos. O principal é o Reino Unido. Mas a França é um aliado importante dos Estados Unidos, um país nuclear também, com armas nucleares. Isso aconteceu em setembro de 2021. E um outro evento também, que para o Putin, na minha avaliação, muito pouca gente sabe disso aqui, um exercício conjunto internacional que aconteceu no Mar Negro em setembro de 2021, envolvendo Estados Unidos, vários países da OTAN e Ucrânia. Mensagem para o Putin. Eles vão trazer a Ucrânia para a OTAN. Esse exercício aqui, na cabeça do Putin, na visão dele e dos seus estrategistas, era a confirmação de que efetivamente a OTAN ia trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Bom, pulamos para 2022, o ano da invasão. Logo no início, logo em janeiro, o que nós vimos? O presidente Macron, que era o presidente protempore da União Europeia, indo a Moscou, tentando negociar com o Putin. Tem até aquela cena histórica daquela mesa cumprida que o Putin recebeu ao Macron. Vimos também a ida do chanceler alemão aos Estados Unidos, uma entrevista coletiva, que também na minha avaliação histórica, porque nessa entrevista coletiva do chanceler Schroeder, do Shouz, lá com o Biden nos Estados Unidos, essa fotografia aqui, não sei se vocês se recordam, mas na entrevista coletiva, o Biden, perguntaram para o Biden sobre o Nord Stream 2, que era aquele gasoduto que ia no Báltico, que ainda não tinha entrado em funcionamento. E o Biden falou, antes da guerra, se a Rússia invadir a Ucrânia, esse gasoduto nunca vai entrar em operação. O que nós tivemos em setembro do ano passado? Explosão do gasoduto, que ninguém sabe ainda quem foi. Ou seja, então são eventos que mexem com a cabeça da gente. E, para fechar, antes da invasão, propriamente dito, a ida do Putin à China. Também é um evento bastante noticiado, o Putin foi à China na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, na China, esteve com o Xi Jinping e assinou um acordo de cooperação, um memorando de cooperação, envolvendo várias questões, mas, os especialistas, eu acho também, foi lá, avisar o Xi Jinping que ele ia invadir a Ucrânia. O que o Xi Jinping pediu para o Putin? Aguarde o final das Olimpíadas. Meus amigos, as Olimpíadas terminaram no dia 20 de fevereiro, a invasão foi 24. Não foi coincidência. Na minha avaliação, não tem, é óbvio que ele falou com o Xi Jinping, o Xi Jinping pode até ter discordado, isso aí eu não sei, não tenho como dizer, o Xi Jinping pode até, porque para a China é uma questão que eu vou mostrar daqui a pouco, mas esse conflito, ele é polêmico. Essa aliança, essa parceria da China com a Rússia, ela tem problemas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, obviamente, o início do conflito, que eu vou falar num mapinha que fica melhor para a gente verificar a partir do dia 24 de fevereiro. Bom, esse aqui é só posicionamento do início do combate. Olha, 1º março, a invasão foi em 24, eu peguei esse mapinha que estava com as setinhas mais bonitinhas aqui, melhor indicado. Vejam essa aproximação no início do conflito, no norte do país, vindo da Bielorrússia, para atacar Kiev, capital do país, que fracassou. Sabemos que fracassou. Esse avanço das tropas russas sobre Kiev, sobre a capital, fracassou. Por que que fracassou? Não vou entrar nas questões táticas, porque também, senão, vamos nos estender. E isso aqui é mais para os meus companheiros do Exército Brasileiro. Não vou entrar nessa questão da parte das operações terrestres. A questão maior é que o Putin queria tirar os elênticos do poder e colocar um presidente pró-Rússia na presidência da Ucrânia. Esse é o fato mais importante. E o Putin e os seus generais achavam que conseguiriam fazer isso rapidamente. Se nós formos ver as notícias do início do conflito, vamos ver notícias dizendo que, olha, isso vai ser rápido. Esse conflito, em duas, três semanas, a Rússia liquida e não liquidou. Então, vemos aí um problema também na inteligência russa. Ou seja, a inteligência russa não soube levantar as reais capacidades da Ucrânia e, inclusive, do seu líder. Porque a Rússia, provavelmente, isso é uma estimativa minha, achou que o Zelensky, o Zelensky era um ator, não sei se vocês se recordam, o Zelensky era um ator de televisão, ele não tinha experiência militar nenhuma. Numa invasão da poderosa Rússia, o que um ator comediante vai fazer? Fugir. E ele não fugiu. Então, esse achar que o Zelensky ia fugir foi um erro na avaliação do líder, da liderança ucraniana pela Rússia. A Rússia avaliou mal isso. E outras questões logísticas, operacionais, que fez com que esse avanço pelo norte fosse um fracasso. Um fracasso. Eles não conseguiram conquistar Kiev. Aqui também, no Nordeste, eles não conseguiram conquistar Kharkiv. Não conseguiram. o que eles conseguiram foi aqui. Essa faixa de terreno é que foi importante. O leste e o sul a partir da Crimeia. Essa região aqui, que eu vou mostrar num outro mapa, é que a Rússia conseguiu avançar. Perdoe que eu estou recuperando uma gripe. Esse é o mapa de hoje. Vemos aqui que, inclusive, o avanço que a Rússia chegou a fazer em Kharkiv, a Ucrânia retomou. A Ucrânia conseguiu retomar, tudo está aqui em azul, azul, retomado pela Ucrânia. e hoje a Rússia possui todo o controle do Mar de Azov, esse mar aqui. Para vocês terem uma ideia. Então, a Rússia tinha antes Crimeia, parte aqui do leste da Ucrânia, e ela hoje ocupa esse território. Bom, os atores envolvidos. Obviamente, Rússia e Ucrânia, como eu falei, na minha avaliação, o objetivo da Rússia é uma Ucrânia amiga, é uma Ucrânia do lado dela. Temos ali em cima a OTAN, Estados Unidos, logicamente, o principal país da OTAN, importantíssimo para o esforço de guerra, os Estados Unidos estão fornecendo armas para a Ucrânia de uma maneira avassaladoramente maior do que os outros países da OTAN. Eu coloquei o Japão ali também, porque o Japão não está fornecendo armas, mas está fazendo sanções econômicas contra a Rússia. Então, o Japão hoje tem um papel que considero relevante. E do lado da Rússia, temos aqui China, importante entendermos que a China não está fornecendo armas, a China não está fornecendo armas para a Rússia. Esse é um ponto importante, uma diferença importante. Mas a Rússia está, como assim, ajudando muito, a China está ajudando muito a Rússia na questão econômica. Sem a China apoiar economicamente a Rússia, como está apoiando, a Rússia não conseguiria se sustentar nesse conflito. Então, essa é uma questão importante, o apoio da China à Rússia na parte econômica. na parte militar temos Irã e Coreia do Norte. O Irã fornecendo drones e mísseis para a Rússia. E a Coreia do Norte fornecendo munição de pequeno porte. Mas é importante esse apoio do Irã e Coreia do Norte para a Rússia atualmente. Será que quer dar uma balinha para mim? Não, não precisa não. Acho que eu consigo sustentar. Eu consigo sustentar. Eu preciso sustentar. Precisa de uma balinha, vou engasgar. Porque eu me emociono. Mas no intervalo dos debates eu pego a pastilha. A tosse... Não me livrei da tosse ainda. E queria destacar dois atores importantes. Índia e Turquia. A Índia pelo aspecto econômico. A Índia comprando muito petróleo da Rússia. Não comprava. Então é um ponto importante. E a Turquia... Detalhe da Turquia. A Turquia é OTAN. Mas a Turquia está num posicionamento assim, de um pêndulo. Ela ora joga para a Rússia em algumas coisas, apoiando algumas coisas econômicas, aceitando alguns investimentos russos na Turquia e também joga pela OTAN, impedindo, por exemplo, a passagem de navios de guerra pelos estreitos. Então, a posição geográfica da Turquia é importantíssima, aliás, geografia importantíssima para qualquer análise geopolítica de qualidade. Então, a Turquia também é um ator importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Impactos. Energia, obviamente, aumento do custo de petróleo, gás, incertezas, Estados Unidos deixou de fornecer, perdão, a Rússia deixou de fornecer gás para a Europa. Quem substituiu? Estados Unidos, Norte da África, Argélia, Catar, fornecendo gás para a Europa. A Rússia, na minha avaliação, outra derrota estratégica do Putin, a Rússia perdeu o mercado de gás da Europa. uma derrota para a Rússia. Na minha avaliação, quando é que a Europa vai voltar a comprar gás da Rússia? Tão cedo não vai comprar. A questão dos alimentos, inclusive amanhã teremos uma reunião em Moscou para a renovação daquele acordo que permite a saída dos alimentos da Ucrânia. Uma das primeiras ações que a Rússia fez militarmente na guerra foi bloquear os portos ucranianos. Não entrava nada, não saía nada. E esse acordo ONU-Turquia possibilitando a saída dos grãos dos alimentos da Ucrânia, um grande produtor de alimentos, de cereais, pelos portos ucranianos, foi uma vitória da ONU, a única, mas foi uma vitória da ONU, a negociação com a Rússia. Mas nada de graça. A Rússia não fez isso porque gosta da ONU. A Rússia fez isso porque esses cereais vão muito para os países do Oriente Médio e da África. E a Rússia precisa desses países, precisa do apoio desses países na ONU e em outras questões, nos votos na ONU, por exemplo. Por isso que a Rússia deixou. A Rússia não é boazinha, não. Aliás, não tem ninguém bonzinho. Crise de refugiados. Muito importante. Oito milhões de ucranianos saíram da Ucrânia. Muita gente. Polônia, Alemanha, outros países da Europa com vários ucranianos. hoje a gente não tem como dimensionar o impacto disso para os países. Mas é algo que eu acho relevante. Vamos aguardar. E eu coloquei aqui com essa interrogação globalização. E a globalização? A tal da globalização piorou, não é? Ficou comprometida. Então tem um slidezinho ali depois que eu vou mostrar para vocês que é uma pergunta que farei para todos aqui presentes, mas vou deixar em suspense. Mas essa é uma questão importante. vocês confiam na Rússia? A Europa confia na Rússia para comprar gás? Não confia mais. Ou seja, então aquelas trocas globais elas foram prejudicadas. E levando, por exemplo, a uma tendência de formação de blocos. É uma outra questão também interessante para nós refletirmos. Aspectos a serem observados. Starlink, aquela empresa de satélites do Elon Musk, gente, sem a Starlink a Ucrânia não consegue fazer comando e controle no terreno. Vejam bem uma empresa privada prestando um apoio de comando e controle importantíssimo para o conflito, para um dos atores do conflito. Vejam o peso da Starlink. Se o Elon Musk acorda e fala assim, não, eu não quero mais apoiar a Ucrânia. Como é que fica a Ucrânia? Vejam só que coisa maluca, em que ponto que esse mundo chegou. Uma pessoa civil, uma empresa civil, tem um poder enorme em relação à guerra, que é o caso da Starlink. E aí, falando Starlink, comando e controle, drones. E, aliás, ontem tivemos um ataque com dois drones a Moscou, no Kremlin, que é uma questão que, inclusive, é o tema principal do meu podcast de amanhã, para discutir isso. Quem que foi? Será que realmente foi a Ucrânia que lançou os dois drones em cima do Kremlin? Imagine a precisão para esses drones saírem da Ucrânia, voar 500 quilômetros e acertar o Kremlin. E ninguém viu, ninguém controlou, ninguém detetou esses drones em voo para abater esses drones voando. Será que a Ucrânia fez isso? Será que foi um grupo ucraniano dentro da Rússia? Será que foi um grupo russo? Será que foi o próprio governo da Rússia para fazer aquele show daqueles drones voando, eles acertando drones, eles mostrando vídeo e aí dizendo que agora eles podem fazer o que eles querem? Porque foi isso que saiu ontem. Agora, o governo russo se sente na liberdade de fazer qualquer coisa. Olha o perigo desse ataque ontem, ataque entre aspas, que eu não sei se realmente foi um ataque, não temos como confirmar, porque a Ucrânia, o governo da Ucrânia disse que não foi ela, que ele não tem nada a ver com isso. O que a gente viu foi a cena explodindo, a imagenzinha explodindo ali em cima do Kremlin e as declarações dos dois lados. A Rússia culpando a Ucrânia, e os Estados Unidos culpou os Estados Unidos também, disse que os Estados Unidos também ajudaram, os Estados Unidos dizendo que não foi ele. Quem foi? A questão, gente, não é quem foi e quem não foi, a questão vai ser o dia seguinte. O que isso pode mudar no conflito? Então é algo que eu também incentivo a vocês a acompanharem nesses próximos dias, o que a Rússia pode fazer justificando em função do ataque sofrido de drones que poderiam matar o presidente russo, teoricamente. Outra questão, mas a questão dos drones que eu coloquei aqui é para chamar a nossa atenção da importância hoje dos drones no conflito, em qualquer conflito. Então o conflito da Ucrânia está chamando a atenção de que os drones, não apenas aéreos, mas também marítimos, também estamos vendo a atuação de drones marítimos pontualmente no conflito, ou seja, o peso que isso vai ter para a guerra do século XXI. Então esse é um ponto importante que eu queria que vocês guardassem. Outra questão, mercenários, grupo Wagner. Como é que funciona esse grupo Wagner no terreno? Como é que a coordenação desse grupo com as forças regulares da Rússia, comando e controle de novo, quem que manda? Olha, você fica com esse pedaço, eu fico com esse pedaço, como é que é essa história? Gente, parte do grupo Wagner são de ex-militares que estavam presos, cumprindo pena na prisão e o presidente do grupo Wagner, autorizado, obviamente, pelo Putin, chegou na prisão russa e falou assim, olha só, se você quiser sair da prisão, você vem lutar comigo, se você ficar um ano vivo, você está solto. Está escrito, não estou inventando. Sai da prisão, vem lutar comigo, vai lá para a frente de batalha. Se você sobreviver um ano, a sua pena é abonada. Isso já aconteceu, porque nós já temos mais de um ano de conflito, alguns ex-presidiários já estão com as suas penas abonadas em função de ter participado do grupo Wagner. Para mim, isso é uma novidade. Quer dizer, não é totalmente novidade, porque lá atrás, século XVII, XVIII, faziam isso também para botar nas caravelas, que ninguém queria para as caravelas. Catava o pessoal na Inglaterra, na Portugal, na Espanha, jogar, prisioneiro, que foi, jogava nas caravelas, por isso que nós, na Marinha, o local de alimentação dos oficiais se chama Praça d'Armas, porque era onde as armas eram guardadas, porque tinha medo de ter motim na tripulação, porque tinham muitos problemas de motim nos navios naquela época, por isso que é Praça d'Armas. Duas coisas importantes também, comunicação estratégica, uma delas, o Zelensky, sempre de uniforme de combate, prestem atenção, nas fotos do Zelensky, presidente da Ucrânia, sempre com uniforme de combate, foi agora na Finlândia, e hoje, o Zelensky foi onde? Aia. Por que Aia? Porque o Tribunal Penal Internacional que julgou o Putin criminoso de guerra fica em Aia. Ou seja, já é parte da comunicação estratégica do Putin para culpar a guerra ao Putin. A preocupação do Zelensky é o seguinte, vou culpar o Putin, o Putin não é a Rússia, é o Putin. Para quê? Porque se tirarem o Putin do poder, pode ser que a guerra mude. é uma estratégia. E o Zelensky tem jogado. O Zelensky fez, ele saiu da Ucrânia em guerra e foi para Washington falar ao Congresso americano com o país dele em guerra. Conflito clássico não morreu, muito importante. Hoje, meus companheiros do Exército Brasileiro estão falando de batalhas de carros de combate. Muita gente dizendo que o carro de combate não era mais importante, não vai ter guerra de tanque mais, foi para a Segunda Guerra Mundial. E estamos vendo agora a importância, a diferença que faz dos Estados Unidos, da Alemanha, etc., fornecerem carros de combate para a Ucrânia. Ou seja, voltamos para a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Voltamos para discutirmos operações terrestres. Minas terrestres, uma grande preocupação que se tem agora, até para o final do conflito, é com a quantidade de minas terrestres que já foram lançadas. Como lidar com essas minas terrestres depois? O perigo que vai ser a quantidade de minas terrestres, porque a Rússia, na verdade, ela está fazendo ali uma trincheira. Hoje, a linha de contato entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia está acabando trincheiras. Primeira Guerra Mundial, nem Segunda. Primeira Guerra Mundial e jogando muitos campos minados. Isso, infelizmente, para o futuro vai ser muito ruim. Então, por isso que eu chamei de conflito clássico não morreu. algumas reflexões gerais, como eu falei para vocês, solução diplomática, muito difícil. O Zelensky hoje não tem condições de abrir mão do território que perdeu e o Putin não vai devolver o território que já conquistou. A situação hoje é essa. O território que a Rússia já conquistou, o Putin falou, é meu. Na minha avaliação, o Putin já topa ficar só com aquilo. Eu acho que o Putin agora já está satisfeito. Ele queria tudo. Não conseguiu, ele agora está satisfeito com aquele terreno que ele já conquistou. mas ele não vai abrir mão disso. Ele vai voltar para Moscou sem aquele terreno. Ele vai devolver aquilo para a Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia vai aceitar perder todo aquele território para a Rússia? Agora, sem condições. Na minha avaliação, sem condições. Então, qualquer solução diplomática, pelo menos esse ano, não vejo. Questões importantes para nós acompanharmos. Economia da Europa. Ou seja, é sempre importante porque a Europa apoia a guerra do lado da Ucrânia. Se a economia dos países europeus piorar, tivemos muitos protestos, etc., pode ser que esse apoio diminua. Isso pode enfraquecer a Ucrânia. Por isso é que o Zelensky fica rodando. Estava na Finlândia, agora está em Haia, porque ele precisa do apoio dos europeus, dos Estados Unidos, mas dos europeus. E o evento, na minha avaliação, por isso que eu coloquei em amarelinho ali, mais importante à frente, eleições dos Estados Unidos em novembro de 2024. Por quê? Porque o Trump já declarou que se ele vencer as eleições, ele para de apoiar a Ucrânia. Olha só que mudança seria para o conflito se os Estados Unidos parar de apoiar militarmente a Ucrânia. O Trump já falou isso, o DeSantis, que é o governador da Flórida, já falou isso, republicano, também pré-candidato pelo Partido Republicano. Ou seja, então, as eleições de novembro do ano que vem, novembro de 2024, nos Estados Unidos, na minha avaliação, um ponto importantíssimo para a gente ver para onde vai esse conflito. Também temos, ano que vem, eleições na Rússia, em março, eu acho, perdão, acho que eu apertei demais aqui. Bota de novo para mim. Ah, já foi. Eleições na Rússia, em março de 2024, eu acho que o Putin será facilmente reeleito, acho que daqui até lá não vai ter um desgaste a ponto da população russa não votar no Putin, eu acho que vai votar no Putin, a não ser que a situação econômica piore muito, mas eu acho difícil o Putin não ser reeleito. E pasmem, pelo menos até agora, temos eleições na Ucrânia em março do ano que vem. Se nada mudar, eleições na Ucrânia. Aí pergunto a vocês, o Putin vai abrir mão de território tendo eleições em março do ano que vem? O Zelensky vai abrir mão de território tendo eleições no ano que vem? Não vai. Então, por isso que quando eu falo que a situação diplomática hoje, uma solução diplomática para o conflito hoje, na minha avaliação, é quase impossível, além de vários motivos, dois, nós temos duas eleições nos dois países ano que vem, em março. Pelo menos até o final dessas duas eleições, acho muito difícil algo mudar. E temos também, obviamente, a preocupação com armas nucleares. De vez em quando, vemos declarações de autoridades russas falando, olha, mas dependendo, tem arma nuclear, hein? lembrando que a Rússia possui armas nucleares. Isso é um dado muito sensível. Já me perguntaram isso também. Ah, professor, o senhor acha que a Rússia pode usar armas nucleares? Acho. Acho. Arma nuclear de menor calibre, menor potência. Porque aí eu faço um desafio a vocês. Se a Rússia jogar uma arma nuclear de baixa intensidade sobre uma divisão do exército ucraniano, matar 5 mil ucranianos, o que o acidente vai fazer? O que os Estados Unidos vão fazer? Vai lançar um míssil nuclear em Moscou? Não vai. Porque senão a Rússia lança em Boston. Então os Estados Unidos podem até não faça isso, não pode, mas no fundo, no fundo, estão morrendo de medo. E a Rússia, o que que impede a Rússia de fazer isso, de usar as suas armas nucleares? É a postura dos outros países que estão mais ou menos neutros. Índia, China. Porque se a Rússia usar armas nucleares, China e Índia, provavelmente vão enfraquecer o seu apoio à Rússia. Porque internamente eles vão sofrer muitos protestos dentro dos seus países, especialmente a Índia, que é uma democracia. A China pode protestar que não tem problema. A gente prende, manda para algum lugar. Mas no caso da Índia, não. E a Índia, hoje em dia, também é muito importante para o esforço de guerra russa, porque a Índia está comprando muito petróleo. E aí, essa é a pergunta que eu ia deixar para vocês. Como é que vai ser? Porque em algum momento esse conflito vai acabar, a gente não sabe se vai acabar esse ano, nesse ano eu acho muito difícil acabar. Ano que vem, como eu falei para vocês, o ponto de inflexão são as eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem. Então, acho também, durante o ano que vem também o conflito não acaba. Mas a pergunta que eu vou deixar aqui, depois, por favor, na saída, coloque suas respostas. Qual vai ser o mundo depois? Como é que vai ser o mundo? Vamos continuar tendo ONU? O Conselho de Segurança vai continuar do jeito que está? Como é que vai ser o arranjo global? O BRICS, será que vai ter força nesse novo arranjo global de poder? Questões para a gente perguntar. E falando de BRICS, falando de BRICS, o Comandante Cristiano chegou sem... E o Brasil? Eu ouvi ele falando aqui. Acho importantíssima a capacidade de negação do uso do mar, submarinos, para justamente evitar a aproximação de uma força naval oponente. nós temos uma Amazônia Azul, uma área marítima muito grande, ou seja, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, porque a força oponente, se vier para o Brasil, virá pelo mar, não virá pela Amazônia. Eu comandei na Amazônia. A força oponente que pode vir atacar o Brasil virá pelo mar, mesmo que venha lá para a Foz do Rio Amazonas, fazer um bloqueio naval à Foz do Rio Amazonas, mas será pelo mar. Teremos que ter meios navais para dissuadir esses meios oponentes para fazer o que fizeram com a Ucrânia de bloquear todos os portos ucranianos. Imagina se a Rússia, outro país qualquer, bloqueia o Porto de Santos. Como é que fica a economia brasileira? A economia do... Bloqueia Santos, bloqueia Rio de Janeiro, bloqueia Paranaguá. Como é que fica a economia brasileira? Né? Exportações, importações. Então, acho muito importante também a tecnologia, isso aí para o nosso Exército Brasileiro, mísseis Terra-Mar. Mísseis Terra-Mar, importantíssimo. Nós temos capacidade de lançar mísseis Terra-Mar, como a Ucrânia fez contra aquele cruzador Moskova em abril do ano passado, vocês devem se recordar, do afundamento do cruzador russo, importantíssimo, para um míssel lançado de terra. Então, nós também temos que ter capacidade de lançar mísseis de longo alcance de terra contra o mar. Segura coisa, veículos não tripulados, drones. Precisamos avançar nessa tecnologia de drones. A indústria de defesa brasileira precisa responder, as Forças Armadas brasileiras precisam comprar drones de qualidade, treinar o uso desses drones, porque isso é a guerra do século XXI. Drones, guerra do século XXI. Isso vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Quando tivermos um conflito aqui na América do Sul, um conflito envolvendo o Brasil, nós vamos precisar de drones. parte de comando e controle, satélites. Precisamos avançar também nessa tecnologia, precisamos ter mais satélites no espaço, satélites controlados pelo Brasil, operados pelo Brasil, para nós termos uma compilação do quadro tático, um acompanhamento do que está acontecendo no nosso grande espaço terrestre, marismo, por satélites. E deixei, por último, uma reflexão também, questão dos cabos submarinos e infraestruturas críticas. Lembra que eu comentei sobre a explosão do gasoduto Nord Stream 2 e os cabos submarinos, que são responsáveis por 98% de toda a comunicação de dados do planeta. Todo mundo acha que as comunicações do planeta são via satélite. As comunicações do planeta passam pelo mar. Cabos submarinos, quem protege esses cabos? Quem protege esses cabos? Estão ali no leito do mar. Quem protege esses cabos? Então também é uma questão importante para a nossa reflexão. Vulnerabilidades estratégicas e linhas de ação. vocês lembram que antes do conflito o presidente Bolsonaro foi à Rússia para negociar a questão dos fertilizantes. Então acho que isso tem que servir como lição para nós que o Brasil não pode ficar dependente de nenhum país para itens estratégicos. Eu sei que não é fácil, não é assim querer, mas eu acho que é importante a gente ter isso como um planejamento de Estado. Olha, nós temos a seguinte vulnerabilidade, essas, essas, essas. Como é que nós vamos fazer para minorá-las? Mesmo que a gente não consiga resolver por completo, mas não podemos comprar 40% dos nossos fertilizantes do mesmo país. Porque se esse país entra em guerra e eu tenho que me posicionar contra esse país, não recebo esse fertilizante, como é que fica o nosso agronegócio? Então essa é uma questão importante. Diversificaram, então, ao máximo os nossos parceiros comerciais, de uma maneira geral, e aí eu falo muito em torno estratégico, os parceiros aqui, nossos vizinhos, América do Sul, os países africanos, aumentarmos o nosso comércio, porque esses aqui estão perto, geograficamente perto, para a gente não ficar dependendo de China, dependendo de comércio com outros países mais distantes, trazer o nosso comércio bilateral aqui mais perto. Incrementar a nossa base de defesa, perdão, incrementar a nossa base industrial de defesa, precisamos ter uma indústria de defesa forte, nenhum país forte não tem indústria de defesa, forte, tem que ter indústria de defesa forte, isso aí é só ver, pode estar, qualquer um dos grandes países do mundo, todos têm indústria de defesa, todos exportam material de defesa, temos que ter produção aqui no Brasil e para isso tem que ter apoio do Estado, não existe indústria de defesa que não tenha apoio do Estado para se desenvolver, não adianta jogar as indústrias de defesa aí na selva, porque lá fora os governos todos dos grandes países que têm indústria de defesa atuam, apoiando em termos de taxas, isenções, etc., para que a indústria de defesa funcione, como eu falei para vocês, a questão dos drones, importantíssimas, isso é indústria de defesa, como incentivar uma empresa brasileira a começar a produzir drones, vai vender para quem? Então o governo brasileiro precisa garantir a compra desse material, da mesma forma como submarinos, como fragatas, como aviões, o governo brasileiro precisa ter demanda e precisa atuar em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria, etc., para vender esses equipamentos fabricados no Brasil para os nossos vizinhos. Olha, Argentina, você está querendo empréstimo do BNDES para ter um gasoduto? Compre um submarino aqui para a gente, a gente construiu um submarino seu, compre o Gripen, fabricado ali na Embraer, não compra lá na China, não, compra aqui, aí de repente aquele financiamento do BNDES sai. Esse é o jogo. Nós precisamos incentivar a nossa indústria de defesa e dessa forma o Estado precisa participar junto, trabalhar junto com as indústrias, não é largar as indústrias soltas e elas que se virem para conseguir vender o material. E, para terminar, melhor acompanhar o que está acontecendo. Nós não podemos esquecer, gente, graças a Deus nós vivemos numa democracia. Quem vota o orçamento é o Congresso, Senado, Câmara dos Deputados. Quem escolhe Câmara dos Deputados e Senadores é a sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira não se informar, como, graças a Deus, vocês estão se informando sobre o que está acontecendo num conflito importantíssimo, por que ela vai apoiar a indústria de defesa, por exemplo? Então, quando eu falo de apoiar a indústria de defesa, eu antes, eu mostrei para vocês o que está acontecendo num conflito. Então, acredito eu que tenha convencido a maioria, se não todos, da importância de termos uma indústria de defesa forte. Mas a questão é, e o resto da sociedade brasileira? A sociedade brasileira sabe disso? A sociedade brasileira está sabendo, está tendo tempo para refletir o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e o que isso tem a ver com o Brasil? Porque a questão é essa, o que a guerra da Ucrânia tem a ver com o Brasil? Já recebi essa pergunta. Mas, professor, por que me preocupar com a guerra da Ucrânia? Porque a guerra da Ucrânia é o problema deles. Então, eu procuro, fico muito feliz de ter sido convidado para esse evento aqui no Clube Militar, também por isso, para ter mais uma oportunidade de mostrar os riscos que corremos. Nós, Brasil, país importante no sistema internacional, não estamos militarmente preparados contra um país de porte como a Rússia, China, Estados Unidos, qualquer país desses grandes tem uma capacidade militar maior do que a nossa. Isso precisa ser levado para a nossa sociedade. A sociedade tem que entender, porque aí ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Como a Índia abre mão. Se nós formos olhar a Índia, por exemplo, que falo muito lá na escola de guerra naval, a importância crescente da Índia, a Índia tem submarino nuclear, a Índia tem porta-aviões construídos na Índia, a Índia tem programa espacial lançando foguete. Gente, o orçamento é um só. Quando o país decide investir em programa espacial, em construção de submarinos, em construção, obviamente, o número menor de escolas será construído, o número menor de hospitais será construído. Não tem jeito, o orçamento é finito. A Índia está aumentando, está ultrapassando a China com a maior população do planeta. Alguém aqui acha que a Índia está com todos os seus problemas sociais resolvidos? Por que que a Índia tomou essa decisão? A Índia viu a importância para ela ser efetivamente soberana, dela ter uma capacidade de defesa à altura para defender os seus interesses, abrindo mão de outros. Isso precisa ser explicado para a nossa sociedade. Por isso que eu fecho com essa observação aqui da importância de discutirmos o que está acontecendo no mundo, discutirmos a geopolítica internacional. Eu gosto sempre de terminar com esse mapinha, meus alunos sabem disso, que eu gosto de terminar com esse mapinha, porque é um mapa que é centrado em Brasília. Até incentivo, coronel, general, de termos aqui no Clube Militar, isso aqui é uma carta anáutica fabricada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, pode ser comprada, é barato, compra, coloca aqui no corredor aqui do Clube Militar para ir devagarzinho mudando a cabeça das pessoas. nós vermos o mundo centrado no Brasil, em Brasília. Essa carta anáutica, ela é centrada em Brasília. Como é que é o mundo a partir do Brasil? Não é o mundo que nós aprendemos na escola pelos mapas que empurraram para a gente. Greenwich, a importância do meridiano de Greenwich passando por Londres, aí vamos lá para a Inglaterra visitar, aí vai todo mundo lá em Greenwich, bota um pezinho no leste, outro no oeste, era foto, bem colonizado. Vamos mudar essa postura. Podemos tirar até foto, mas vamos pensar mais no Brasil, e por isso que eu gosto sempre de terminar as minhas apresentações com esse mapa centrado em Brasília. Vemos ali, por exemplo, o tamanho da Antártica. Quando a gente pega um mapa normal, de atras, normal escolar, a Antártica quase não aparece, fica aquele fiozinho branco ali no final, nós quase não vemos a Antártica. Olha proporcionalmente o tamanho da Antártica em relação ao Brasil, olha a proximidade da Antártica em relação ao Brasil, olha como é que o Atlântico Sul é importante para nós, olha como é que a América do Sul, Atlântico Sul, o nosso entorno estratégico é importante para o Brasil. Com isso, eu encerro, abrindo para a parte de debate, e deixaria aqui final, o QR Code, que foi colocado aqui no final da minha palestra, que eles quiserem seguir no YouTube, é só tirar a fotografia aqui, que nem restaurante chique, que aí tira a fotografia do QR Code, e aí vocês vão para o YouTube e passam a seguir o canal do Conexão Gel. O Conexão Gel eu criei há quatro anos atrás, a pedido dos meus alunos da Escola de Guerra Naval, que me pediam para ir para as mídias sociais, etc. Eu decidi abraçar essa ideia de ir para as mídias sociais, dar trabalho, nem toda semana eu estou tranquilo, hoje, por exemplo, que tem que fazer ainda, preparar o podcast de amanhã, então ainda vou para casa para preparar o podcast de amanhã, que amanhã de manhã cedo já está disponível. Posso? Qual é o meu e-mail? Sim, sim. Meu e-mail ali, meu contato celular, se vocês quiserem alguma coisa. Muito obrigado a todos. Bem, nós vamos passar a fase dos debates e a proporção que for levantando a mão a gente vai procurar atender o máximo possível. Ok? Comandante, boa tarde. Nós já nos conhecemos de outros carnavais, não é? Então, a minha questão é a seguinte. A Índia tem, vamos dizer, ela tem uma postura na sua política exterior de um certo equilíbrio entre todo mundo. E tem um pacto lá no sul-sudeste da Ásia, entre Índia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, que, para fazer uma contraposição à expansão da China no Oceano Pacífico, naquela área lá, aqueles traços lá, aquela situação toda lá do conflito entre Estados Unidos e China lá pelo lado do Pacífico. E, por sua vez, ela também tem uma parceria com a China através dos BRICS. Nessa situação aí da Ucrânia, como é que ela faz, como é que ela consegue se equilibrar numa posição que ela tem, uma posição diplomática que é favorável aos BRICS, ela tem uma aliança com a China e com a Rússia, e ao mesmo tempo que ela está, vamos dizer assim, de certa forma com uma aliança militar com os Estados Unidos e com a Nova Zelândia, com aqueles países lá. Como é que fica esse embrióglio aí? Excelente pergunta, excelente questão. O que o senhor comentou, o nome técnico não é aliança, porque eles não têm um acordo militar de aliança, entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Eles se chamam Quad, a Coreia do Sul ainda não entrou. Já se fala da Coreia do Sul entrar, mas ela ainda não entrou. São esses quatro países. E é muito interessante a pergunta do senhor, porque, por exemplo, as relações entre esses atores elas são diferentes, embora estejam nesse Quad, fazem treinamento, etc., e obviamente que o foco é a China, mas entre eles, por exemplo, Estados Unidos com a Austrália tem uma aliança militar. Estados Unidos tem uma aliança militar com a Austrália e com o Japão. Se o Japão for atacado por outro país, os Estados Unidos têm o compromisso de defender o Japão. Inclusive, os Estados Unidos têm dentro do Japão um número relativamente pequeno de 40 mil militares americanos dentro do Japão. Para vocês verem o tamanho da presença dos Estados Unidos no Japão. Inclusive, um porta-aviões nuclear. Os Estados Unidos mantêm permanentemente a sétima esquadra americana que é nucleada num porta-aviões nuclear no Japão. Então, os Estados Unidos com o Japão é uma aliança. Isso. Com os Estados Unidos com a Austrália, outra aliança, muito forte. Agora, com o Alcus também de fornecer submarino nuclear para a Austrália, etc. A Índia é que realmente é o diferente. A Índia tem uma tradição nas suas relações exteriores de neutralidade. E a Índia, mesmo participando do Quad, ela não, dificilmente, ela vai se envolver militarmente contra algum outro país, mesmo que seja a China, que é, e aí é a questão do BRICS. Quando me perguntam, professor, mas o que você acha do BRICS? O maior problema do BRICS é China com a Índia. Ou seja, a questão entre China e Índia, inclusive, já saíram em conflito físico, porque na fronteira do Himalaia não pode ter amamento letal. Inclusive, já tiveram chineses e indianos mortos de pedradas e pauladas na fronteira do Himalaia recentemente, em 2020. Então, os conflitos na fronteira entre Índia e China são reais. Então, Índia e China são geopoliticamente oponentes um do outro. Como é que fazer parte do BRICS? O que vai acertar? Ou seja, nem tudo, pode acertar uma coisa ou outra política, alguma declaração sobre o meio ambiente, alguma declaração econômica, alguma questão assim genérica, mas militar no BRICS não vai acontecer. Tanto é que não vimos nenhum exercício militar do BRICS até hoje. Nós já vimos exercício militar de Rússia com China, já vimos exercício militar de Índia com Brasil e África do Sul, já vimos agora recentemente um exercício naval envolvendo África do Sul, Rússia e China, mas Brasil e Índia não se metem nessa questão. Então, o BRICS, parte militar do BRICS, não acredito que aconteça. A Índia realmente tem uma tradição de postura com neutralidade. E aí, volto, me permitam ser chato com relação a esse ponto, ela pode, porque ela tem poder militar. A Índia tem condições de fazer posicionamento de barganha, de negociação, porque a Índia tem respeito no sistema internacional, porque ela tem poder efetivo. Então, a Índia é um país que tem condições de ir para o sistema internacional e se posicionar como, digamos assim, negociador de uma paz entre Ucrânia e Rússia. Outros países não têm, porque não tem poder militar. A Índia tem poder militar. A Índia está comprando muito mais petróleo da Rússia do que comprava. Alguém viu nas notícias os Estados Unidos fazendo sanções econômicas contra a Índia? Não viu e nem vai ver. A Índia ultrapassou a China agora, está ultrapassando a China agora em população, maior população do planeta, uma população de média de idade bem mais jovem, inclusive, do que a chinesa. Então, as pessoas acompanham, as pessoas sabem a força da Índia. Então, a Índia simplesmente decidiu comprar petróleo mais barato da Rússia. A Rússia, obviamente, precisando vender aquele petróleo que vendia para a Europa. Então, está vendendo petróleo para quem quiser comprar por preço mais barato. a Índia está comprando petróleo mais barato. E daí? Ela está vendo os interesses dela. Ela não está fornecendo armas para a Rússia, não está ajudando militarmente a Rússia no conflito, mas está vendo os interesses dela, está comprando petróleo mais barato. A Índia é um país importantíssimo de nós acompanharmos. Super obrigado pela sua pergunta. Importante. Obrigado. Comandante, eu tenho uma pergunta aqui na aula do nosso Instagram e é do Rafael Felício. Ele está querendo saber o que o senhor acha da atuação das instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e o BERD no contexto do conflito da Ucrânia. Essa é a pergunta para outra palestra, porque os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, ele passou a controlar, em parte, a economia de quase todo o planeta. A força do dólar, por exemplo, como moeda de referência internacional, ela é, sim, um diferencial geopolítico importantíssimo para os Estados Unidos. E, atualmente, a situação já está menor do que era. Já chegou a 85% das reservas internacionais em dólar. Vejam bem, as reservas dos países, dos bancos centrais dos países, 85% eram em moeda norte-americana. Agora está em 60%. Já caiu. mas a força do dólar ainda dá um poder muito grande. Por isso, há uma expectativa com relação, por exemplo, ao banco dos BRICS. Há uma expectativa desse banco dos BRICS em termos de financiamento para obras de infraestrutura, etc., poder ser, de uma certa forma, um substituto do FMI, do Banco Mundial, mas eu acho que ainda está muito longe. O poder do dólar, a força da economia americana. Meus amigos, a economia dos Estados Unidos representa 25% da economia global. Um quarto de toda a economia do planeta, somente a economia dos Estados Unidos. É muita coisa. Então, para mudar isso, não é rápido. Mas, sem sombra de duras, é um ponto importantíssimo. Obrigado pela pergunta, porque é um assunto importante que precisa ser acompanhado. Essa mudança da estrutura de poder global, Rússia está tentando, China está tentando, mas isso não é fácil e não vai ser rápido. Obrigado. Parabéns, professor, pela aula. Aprendemos muito hoje. E eu estava aqui me lembrando de 82, quando o capitão acompanhava a guerra das Malvinas. Então, eu queria, se for possível, se for pertinente, que o senhor fizesse uma comparação do acompanhamento que o Brasil, o Brasil político, o Brasil militar, o Brasil que estuda relações internacionais, que estuda a economia mundial, que estuda o seu posicionamento relativo às demais nações, daquela guerra de 1982 com essa guerra. Me parece, eu vou adiantar a minha opinião, que nós acompanhamos, evidentemente, com mais interesse, com mais preocupação a guerra das Malvinas, pela proximidade, evidentemente, mas eu acho que essa guerra afeta muito mais a nós, brasileiros, e ao Brasil, como o senhor colocou aqui, do que aquela guerra das Malvinas. Então, eu queria que o senhor fizesse aí um estudo comparativo, vamos chamar assim. Excelente questão, muito obrigado também. O senhor está preciso, na avaliação, de que o Brasil deu mais interesse, ou prestou mais atenção, digamos assim, na guerra das Malvinas, do que na guerra da Ucrânia. É só a gente ver os noticiários, capas dos jornais. Se nós fizermos uma pesquisa em capas dos jornais, vamos ver que o assunto da Ucrânia não está entre os 10 mais, digamos assim. Mas eu me lembro bem, recordo também, que o conflito das Malvinas, ele atraiu muita atenção, e eu acho, também concordo, que o fator geográfico, novamente a geografia, importante, para a análise geopolítica, ou seja, a proximidade geográfica da Argentina para nós, os nossos laços aqui na América do Sul também influenciaram para que nós ficássemos mais atentos ao que estava acontecendo nas Malvinas. Mas também concordo com o senhor, totalmente, de que o conflito na Ucrânia é mais perigoso do que o conflito, do que foi o conflito das Malvinas. Eu não via, na época, eu acompanhei a época ainda como jovem aluno do Colégio Naval, Yanga dos Reis, mas depois estudei muito o conflito das Malvinas, não fiquei com medo. Hoje eu tenho medo. porque nós não sabemos o que vai acontecer. Na verdade, nós não temos uma bola, ninguém pode garantir que caso, vamos supor, a Ucrânia seja exitosa nessa contra-ofensiva que tem saído nos jornais, tem sido falado na mídia, que a Ucrânia vai fazer a qualquer momento, esperando melhorar a situação de chuva, o terreno ainda um pouco enlameado, pela primavera, lá no hemisfério norte, mas espera-se ainda para maio o início da contra-ofensiva ucraniana. Vamos supor que a contra-ofensiva ucraniana, a ideia dos ucranianos, e eu acho que militarmente seria muito pertinente essa ideia, ele concentrar seus esforços para retomar aquela parte sul e ir para cima da Crimeia. Crimeia, sede da esquadra russa do Mar Negro, Sebastopol, importantíssimo para a estratégia russa, imaginem se a Ucrânia faz um esforço concentrado para o sul, atacando aquela região e prestes a ultrapassar a linha e invadir a península da Crimeia. Eu não sei se a Rússia não vai usar arma nuclear, não, eu acho que ela vai usar. Se isso acontecer, eu acho que a Rússia usa. E aí o meu medo é, como eu perguntei, qual será a reação do resto do planeta? Porque vai abrir uma exceção, né? Na verdade, nós nunca empregamos desde o ataque dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki em 1945, a arma nuclear nunca foi empregada no conflito. Imagine se a Rússia emprega uma arma nuclear contra a Ucrânia em função dos desdobramentos dessa contra-ofensiva ucraniana. Qual vai ser a reação da humanidade, dos países de uma maneira geral e os possíveis desdobramentos disso? Então, realmente, esse conflito da Ucrânia, ele tem muitas questões que nós precisamos refletir, tem as questões, inclusive, das parcerias e alianças, o Brasil faz parte dos BRICS, o Brasil está tentando se posicionar de uma maneira neutra, mas é difícil, porque nós temos laços históricos com os países que estão a favor da Ucrânia, por isso que a dificuldade que o presidente da República teve nos seus discursos em Portugal e na Espanha, justamente porque Portugal e Espanha fazem parte da OTAN, estão na Europa, estão vendo ali a crise da Ucrânia, estão vivenciando a crise da Ucrânia. Então, quando o nosso presidente foi à Europa agora e falou em Portugal e em Espanha, de uma certa forma, culpando os dois lados pelo conflito, foi mais ou menos isso que ele falou, obviamente, ele foi bastante criticado pela mídia ocidental, pela mídia europeia, pela mídia norte-americana. Então, esse posicionamento que o Brasil está tentando assumir de relativa neutralidade, não é fácil, não é simples, não. Ainda mais no caso do Brasil, que nós não temos ativos de poder militar suficientes para bancarmos o nosso posicionamento externo. Muito obrigado. Professor, na esteira do que a senhora comentou aí na sua brilhante palestra, qual seria, em termos de defesa nacional, um perigo, um tabuleiro de xadrez, o senhor comentou, da Foz do Rio Amazonas, seria a República da França? Não necessariamente a República da França. Sabemos que a Guiana francesa é França e a maior fronteira que a França tem com qualquer país é com o Brasil. A gente não fala disso, mas precisa ser falado, precisa ser lembrado. Temos excelentes relacionamentos com a França, relacionamentos históricos com a França, não existe motivo algum para hoje duvidarmos desse relacionamento, mas é importante nós olharmos, a história, ela nos ajuda para nós entendermos o que pode acontecer no futuro. Não quer dizer que a história, o que aconteceu no passado vai obrigatoriamente amarrar o futuro. Ah, por que a Rússia invadiu a Ucrânia, país X vai invadir o Brasil? Não, outras circunstâncias, então, eu não me prenderia a França, eu me prenderia a qualquer potência maior do que o Brasil, com interesses, por exemplo, de preservação da Amazônia verde. De novo, eu tive oportunidade, sei que alguns companheiros aqui do Exército também tiveram oportunidade de servir na Amazônia e eu posso dizer que eu conheço a Amazônia verde, por sinal, também conheço a Azul. Mas, assim, eu sei da quantidade de verde que nós temos lá, de florestas que nós temos lá, de espaço não ocupado pelo Estado brasileiro, pelo Brasil. é muita terra, é muita floresta não ocupada. E o discurso que nós escutamos muito, que agora deu um tempo por causa da guerra da Ucrânia, por causa da questão de Taiwan com China, então, esse assunto Amazônia verde ficou um pouco em segundo plano, mas isso vai voltar. Isso vai voltar, porque em algum momento essa guerra vai acabar, em algum momento a questão de Taiwan, China ali, vai resolver de alguma forma e a questão do meio ambiente, a questão da floresta amazônica vai voltar. E aí, pensando estrategicamente, militarmente, qualquer país que venha, por exemplo, a apoiar a independência de uma nação indígena qualquer dentro da nossa floresta amazônica, esse país vai usar de sua marinha para bloquear a foz do rio Amazonas e, a partir da foz do rio Amazonas, usar os seus meios militares para desdobrar tropa, para proteger a nação amiga que se declarou independente do Brasil. Gente, isso precisa ser discutido, isso é uma possibilidade, existe, só nós olharmos o mapa da Amazônia e das áreas indígenas demarcadas, para nós vermos que aquelas áreas indígenas tem nação, porque é a nação daquela tribo indígena, fala um idioma diferente, só falta o quê? Já tem demarcado, nós ajudamos, nós demarcamos o território para eles, é só ser reconhecido internacionalmente. se uma potência internacional reconhece aquela nação indígena como independente do Brasil, soberana, e garante, não, olha só, eu concordo com o que o cacique fulano de tal falou, e eu acho sim que a nação X, Y, Z tem realmente direito de ser uma nação independente do Estado brasileiro, porque ela já se comprometeu a proteger a floresta amazônica, vamos proteger a nação indígena XYZ como um novo Estado independente com assento na ONU e tudo mais. Então, por isso que eu falo, nós precisamos olhar para a proteção dos nossos interesses, quais são as nossas fragilidades. Uma das nossas fragilidades é justamente o vazio que nós temos na Amazônia brasileira. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a sua avaliação, porque nós já tivemos uma ameaça velada da ONU quando, no ano passado, a Rússia vetou uma disposição de dois países que queriam criminalizar a desmatamento na Amazônia. Então, tudo isso, eu só vejo um caminho para nós termos voz de alento dentro da ONU. Passa pelo incremento de armas nucleares para, se uma esquadra venha parar e obrigar a negação do mar do nosso litoral, nós temos como dizer que isso não pode acontecer. Então, eu pergunto ao senhor, nós estamos numa armadilha de tucídios? Em março do ano passado, naquele furor de entrevistas, quando a guerra da Ucrânia era interessante para a mídia, tinha muita entrevista, etc., me convidaram para fazer entrevista em alguns canais de televisão. Eu me lembro que na entrevista para o Jovem Pan, uma jornalista me fez exatamente a pergunta que o senhor me fez. Só que eu estava ao vivo, com alguns milhões de pessoas me assistindo. e dá aquela suada assim, começa a correr aqui um suorzinho nas costas. Mas eu vou responder ao senhor da maneira como eu respondi em março do ano passado. Eu sou democrata, eu respeito a Constituição brasileira, decisão da sociedade brasileira de colocar na nossa Constituição de nós termos armas nucleares. O que eu falei e falo novamente agora e pergunto ao senhor, pergunto a todos aqui, os senhores acham que a sociedade brasileira está informada sobre isso aqui, está informada sobre quem tem arma nuclear, quem não tem arma nuclear, ou seja, a decisão de nós colocarmos na nossa Constituição que nós não podemos ter arma nuclear foi uma decisão baseada realmente em algo discutido com pessoas que sabiam o que estavam discutindo? Esse é meu ponto, esse é meu ponto. Então, se isso acontecer, se esse tema for levado à discussão no Congresso Nacional e pessoas melhor preparadas discutirem o assunto e assim entenderem que devemos manter na nossa Constituição, eu seguirei ir respeitando. Mas acho que a pergunta do senhor já respondeu, obviamente, que em termos militares. Por quê? Porque, infelizmente, e falo isso com muita tristeza, porque, obviamente, eu não quero a extinção do planeta Terra, nem a extinção dos meus netos e futuros bisnetos, mas os países ditos desenvolvidos, eles são os primeiros a não abrir mão de suas armas nucleares. Por que os Estados Unidos não abrem mão de suas armas nucleares? Por que Reino Unido, França, China, Rússia não abrem mão de suas armas nucleares? E aí o resto não pode ter armas nucleares. Eles podem, porque eles são mais maduros, mais responsáveis. Então, eles podem ter arma nuclear. Nós não temos, nós não podemos ter arma nuclear. Por que eles podem e nós não? O certo era ninguém ter. Esse era o certo. Mas não é o que nós estamos vendo. Desde 1968, o Tratado de Não Prodiferação de Armas, cadê a redução das armas nucleares dos grandes países? Esse assunto não é discutido com seriedade. Precisa ser discutido com seriedade, precisa ser cobrado. Os países precisam cobrar com seriedade. A Índia tentou. Quando viu que não ia dar certo, o que a Índia fez? Desenvolver a arma nuclear. Simples assim. Obrigado. Bom, face o adiantado da hora, nós vamos ter que encerrar o nosso debate, mas eu gostaria, com o coordenador, fazer uma pergunta ao senhor, só para economizar tempo. Como será o mundo depois que terminar esse conflito? Esse era o dever de casa do professor Leonardo para a plateia, não é? Puxa, a última pergunta, eu ia me safar bem aqui. Muito difícil de responder, mas eu tenho a impressão que o final desse conflito vai passar, a Rússia não pode ser anulada do sistema internacional. A Rússia é muito grande para ser cancelada, não dá para cancelar a Rússia. Mas dá para cancelar o Putin. E é isso que a presença do Zelensky, e é isso que a presença do Zelensky hoje, em Haia, simbolicamente, está querendo dizer para o mundo. Então, o esforço de estratégia vai ser negociar com alguma oposição dentro da Rússia para, em algum momento, retirar o presidente Putin do poder. eu não estou vendo outra saída. Eu não consigo enxergar outra saída, porque a Ucrânia não vai abrir mão do território que ela perdeu, e a Rússia, do Putin, também não. Eu também acho que a Rússia de qualquer um também não vai abrir mão de todo esse território, vai ter que ter uma negociação. E eu acho que a negociação passa por a Crimeia permanecer com a Rússia, parte do Dombas, aquela região a leste, permanecer com a Rússia, e a Ucrânia se comprometer a não entrar para a OTAN. Então, o final desse conflito, na minha avaliação, será parte desse território hoje dominado pela Rússia será devolvido para a Ucrânia, a Rússia ficaria com a Crimeia, com parte ali do leste da Ucrânia, Dombas, que já era desde 2014, e a Ucrânia assinando, a OTAN assinando um documento junto à Rússia, se comprometendo a não entrar na OTAN. isso para um outro líder na Rússia assumir o poder no lugar do Putin. Então, esse vai ser, e aí as coisas vão voltar mais ou menos ao normal do que era antes da minha avaliação. Eu não acredito numa divisão do mundo de criação de uma outra ONU, não acredito, por enquanto não estou vendo chegar a esse ponto, até por causa do posicionamento de países importantes, como o caso da Índia, próprio Brasil, então não estou vendo chegarmos a esse ponto de termos aí um esfacelamento do sistema internacional multilateral a ponto, por exemplo, da ONU deixar de existir. Não é impossível, mas eu acho, não vejo isso por enquanto, então eu estou de olho no fim desse conflito e eu acho que o fim desse conflito passa pela retirada do Putin do poder e esse rearranjo aí de você fica com isso aqui, eu fico com aquilo ali, mas com outra liderança no governo da Rússia. Eu acho que com o Putin na liderança da Rússia vai ser muito difícil. Bom, eu peço mais uma salva de palmas para o nosso palestrante. Aplausos. 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 Aplausos.